Cricket is your turn é um filme do Cazaquistão que conta a história de uma garota que conhece um rapaz e ele convida ela pra passar o final de semana num lugar meio remoto com os amigos, tipo uma floresta, alguma coisa assim. E ela começa a ver que os amigos dela são super machistas, assim, né? Os amigos dele, né? E aí eles começam a rir de piadas bobas, né? De sexo, de bruxar e não sei o que. E ela acha tudo aquilo muito idiota. E é uma coisa muito interessante que eu achei legal, que essa diretora, ela coloca tudo num quarto branco e esses homens ressaltados exagerando na risada ou se auto-aplaudindo, né? Elogiando os outros homens. E é uma boa abordagem sobre como essa sociedade machista trata as mulheres, né? E ela acaba sendo violentada pelos seus amigos e passa a ser perseguida e tudo mais. E é bem forte o filme, né? Mas acho que é um bom retrato. E é um bom retrato.